Na fazenda ao sinistério que morava esta família Na seção da cachoeira aonde eles residiam Um casal tinha dois filhos que os bons caminhos seguiam Pra aquelas almas inocentes a vida não florescia Um tinha apenas onze anos, outro nove alguns dias Foram no rio tomar banho e a mal sorte lhe traía Nas águas do Jaguaí os dois irmãos se perdia Se bateram contra a morte suas forças não resistia Foi Arão três bem seguida depois no fundo sumia Só não morreram abraçados porque o destino impedia Logo assim que aconteceu foi notícias pra família Quando sua mãe chegou só tristeza a gente via Criou com tanto carinho depois na água perdia Só encontrou suas roupas nunca mais eles existiam Era o uniforme da escola e no corpo eles traziam Quando acharam seus cadáveres tinha passado três dias Tava bem desfigurado quase não se conhecia Foi tão triste seus enterros pro cemitério seguia Não separavam na vida na morte também se unia Me cortava o coração ver dois cachorros que saíam No tempo da sua infância todo mundo se despedia Seu pai ficou quase louco de desgosto nem comia A morte dos dois filhinhos bem lutou sua família Hoje eles estão lá no céu junto com a Virgem Maria Onde vão as almas boas que nessa terra existiam Música 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 Música